E olha eu aqui de novo, sejam muito bem-vindos a Universe Trump Hunters. Kingdoms of Amalur Reconic King, é um RPG, MMORPG, MMORPG, que saiu já há bastante tempo que eu tenho ele, também resolvi trazer para o canal, fiquei meio assim se eu trazer, se eu não ia trazer, se eu não ia trazer, porque é um jogo bugadão da EA, né, infelizmente. Mas na época eu comprei ele e o jogo é mediano, né, tem muito confuso, né, muita quest, muita coisa, troféu bugado, entendeu, jogabilidade mais ou menos, meia boca, né, muita, muito, jogabilidade naquela das melhores. O gráfico é bom, o gráfico é até legal, né, mas deixou muito a desejar, né, no meu ponto de vista, né, nossa, tem troféu ruim pra caramba pra fazer, você tem que trocar, pra fazer esse troféu, às vezes você vai ter que trocar até de char, começar com outro char para abrir determinado skill, entendeu, eu vou ter que cortar aqui pra não ter da catecine, que eu tô tomando pau nas catecine, né, dos direitos autorais, é, então, então, eu tô, você vai ter que, eu tenho ele em outra conta, já tenho alguns troféus em outra conta, vou jogar ele aqui nessa conta, né, mas pra pegar, e depois, conforme for, eu troco de char, você vê que não dá pra pegar, né, porque você tem que ter determinado skill, pra você pegar determinado troféu, aí já, é chato, né, mano, você vai ter que fazer outro char, e por aí vai, é muito complicado esse troféuzinho chato, mas, vamos lá, tá aqui, e eu tô aqui também, não vou deixar de fazer, não, vamos meter a cara e acabar com essa história, vambora. Ah, aceito tudo! Então, manual, títulos, controles, tal, levels, combate, tudo manual, né, vai passando tudo manual, que você pode, skills, títulos, habilidades, tudo, mapa, que você tem no mapa, que você não tem no mapa, que você vai abrir, pontos, cartas, títulos, green, título, blue, trito, purple, títulos, gold, armas raras, você pode alugar uma casa, comprar uma casa, tem várias coisas, eu até tinha uma casa alugada, na outra conta, tinha feito até uma casa, vou guardar os itens, mas, na época que eu não fazia guia, né, forja, a gente tem coisa pra caramba, tem bastante coisa a fazer, mas pena que, sei lá, parece que fizeram o jogo meio às pressas, cara, não, não deram, não, não teve um devido cuidado com o jogo, sei lá, cara, isso, deixou triste. normal, vou pro hard, porque tem um troféu no hard, então, eu já vou focar no hard mesmo, pra, pra não ter que jogar lá, e, vamos jogar no hard, vou jogar no hard, focar nele, até o, o final da história, aí, se eu tiver que fazer outro char, eu faço no casual, no mais fácil, pra poder pegar os troféus restantes, isso é, se eu conseguir pegar, né, o troféu bugadão lá, que tem um troféu bem chato de coletar, que é bem bugado, né, deve ser, esse que é o pior, acho que o mais desafio é esse aí, quero ver como ele fica na minha placa de captura, faz tempo que eu tenho ele, vamos ver como é que ele fica, os gráficos dele na placa de captura aqui, se fica bom, se não fica, então, a história do jogo, um cara morreu, o nosso irmão, morreu, em vez dele ficar morto, ele viveu, então, ele está mexendo com toda, a história da humanidade, com o destino da humanidade, né, eu vou pular, aí está nosso personagem, está morto, está mortado, estão levando ele, vamos pular tudo, vamos ver aqui, aqui tem os caras que eu posso fazer, vai ser homem e mulher, tem arquimia, aí tem um troféu de arquimia que também, para você pegar, é engraçado, esse aqui que tem arquimia, esse aqui já não tem arquimia, tá vendo aí que está o x, se tiver, deve ter algum lugar para trocar as skills no decorredor do jogo, tem o que eu tenho que ver isso aí que eu não sei, então, tem um troféu específico para alquimia, alcançar tal level, aqui já não tem alquimia, mas aqui tem lockpick, aqui você não tem lockpick, aqui você tem, para abrir baús, então, por aí vem, aqui tem, é, stranger, discipline, arquimia também, persuasão, aqui tem o, shoutings, é complicado, posso fazer um elfo, vou fazer um elfo, persuasão, tem um troféu específico, depois a gente vê, esse é alquimia aqui, pode ser que eu tenha que fazer o outro, e vou fazendo, por aí vai, se eu tiver que fazer, eu faço, mas eu vou com esse aqui então, um elfo, um, dois, um, e vai ser o que, ele vai, é, que ele, vida, 5%, chance de criticar o hit, 1%, 8% de criticar o demanjo, fat, mana, mana, reviem, 6% de poção, nonem, vamos colocar ele como, como, e agora, 10% de mana, e agora, 10% de mana, tudo feio, né, mano, vai esse, fácil, vamos lá, é o morenão, eu vou ir para a cara dele, vai, joga ele lá, esse é um hunter, pronto, tá aí, nosso, a gente acorda aqui nessa, nessa, esse monte de, englomerados de corpos, aqui, né, bem aqui, tem até o barulhinho das moscas, então, não era para você acordar, e você acabou acordando, né, então, você vai decidir o destino, aí, do pessoal, olha lá, essa é a moral da história, um cara que acordou do nada, então, vamos lá, é, pegar aqui, esse aqui também conta para troféu, anotações, baús, tudo conta para troféu, isso aqui, opa, o que é isso aqui, gold, gold, eu não sei se conta, tem umas coisas bem loucas, velho, você tem que matar os outros, e, depois você, ah, tem que, eu ganhei um cara ali, olha que legal, uhul, queimou, queimou um corpão ali, na chama, então, aí você tem que, aí você, opa, inventário, arma primária, beleza, peguei uma espada meio, você equipa ela, e você ataca, é, o jogo, até que você, você começa a jogar o jogo, e fala, putz, o jogo é bom, mas depois, cara, você começa a ver umas falhas, bem grotescas, umas falhas, aqui, e fala, ô louco, velho, por que que, não corrigir isso aí, sei lá, uns bugs, ainda mais os troféus, cara, nossa, as coisas, mas assim, vamos, vamos jogar, tem muita coisa que eu não vi, ainda nesse jogo, eu joguei, mais ou menos, uns 20% na outra, na outra conta, então, vamos lá, né, tem bastante coisa, para explorar, quest, quest, aqui é a facção, aqui é a facção, quest de facção, acho que aqui é a quest normal, sai, tem, as quest completadas, deve ser as quest de facção, inventário, inventário, armadura, vamos mostrar já, os acessórios, não tem nada, consumíveis, não tem nada, itens, eu tenho aquilo lá que eu peguei, que é isso aqui, um, se pegar 50, a gente já ganha um troféu, marata, orata, marata, marata, nossa barra de HP, XP, quer dizer, HP está lá em cima, em vermelho, ele é mana, já pode começar quebrando tudo, tudo que você vê pelo cenário, destrói, o que for quebrável, diz que você tem um troféu, de destruir mil objetos, isso aí não é nada, você acha que é muito, mas saiu, louco, mil objetos, isso aí, rapidinho você já, dissipar isso aí, porque, isso aí não é o problema, peguei até uma, uma graninha ali, vim então, você, por favor, por favor, me ajuda, por favor, por favor, Bolinha, você dá um roll Eu peguei um, opa Tá bom, vamos lá, muita pergunta, não tenho interessado em nada essas perguntas, por que que eu voltei? Não sei Peguei três poção Mais algumas coisas aqui, ó, vai da frente aí, você morre Pra quebrar Uma calça É, então vamos lá, vamos equipar nosso herói Inventário Armos Aí você vai equipando Isso aqui acho que é melhor, né Três, dez Calça Calça Essa calça aqui Bota Dez, três, dois, seis É Ah não Eu comi um, não é pra comer Você pode colocar aqui Aperta no R2 Fecha Ah tá, L2, L2 você coloca ali e você come um poção ali, pega uma poção Bora Isso é o que nós estamos fazendo A nossa maior invenção, a well de souls Imagina um fim para a guerra, um fim para a morte Metade um corpo ali Mais alguns aqui Mais alguns aqui Só anão, né Só anão, né Depois eu vou lá Quebrar tudo Pode ver que tem caixa pra caramba Então você nem se preocupa Vai quebrando, quebra tudo Quando você vê lá você já pegou as mil É mil caixas aqui, já foi umas quase cinquenta É Ó 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 Beleza. Entrar aqui no inventário. Um. Beleza. Dois, seis. Essa aqui é melhor, né? Você pode vender. Quanto a gente quiser. Ah, tá aqui que eu compare. Vamos ver se. Você vai comparar uma com a outra, tá? É, critical. 5%. Mali blocks de efeitos. 5%. Então, o total meu tá dando 24 de defesa. Beleza. Beleza. O meu escudo. Primária secundária. Primária, essa. Será que o escudo fica aqui? Fica. O escudo fica aqui junto com o... É ali um escudo. Ele aparece do nada. Ele não fica nem pendurado, nada. Você aperta e aparece. O que? O meu escudo fica aqui. Qual outra? klaqueira. Caraca. Estou no hard né, apanhando o que eu vi. Estou precisando de mais do que aquele pedaço, aquele tinha um pedaço, entende? Não, 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 não. Oh, aquele pedaço longbow está tendo a ser útil. Move, move! Próximo objetivo, um pra cá. Um arco. Equipei o arco. Beleza. O arco aparece. Por que eu atiro com o arco? Ah, quadrado você atira com o arco. Um. Você coloca a mira vai automático? Pode ficar cegadão. Vem pra cá, vem ali. Tem item aqui? Ele canta ali. Ah, mais baú, baú, baú. As flechas voltou. Vamos passar do tempo, as flechas voltam. Então, beleza. Tem que subir aqui agora. Peguei aqui, não tá ali. Aqui eu quebrei, não tem nada. A câmera. A câmera é boa. A câmera do jogo é muito boa. Não é ruim, não. A câmera, por si, se movimenta bem. Você não fica perdido na câmera. Um dos pontos fortes. A câmera do jogo é excelente, não é ruim. E não é ruim. Pode só meter o pau também né. Então vamos lá. Que que é isso aqui? Ah. Bom. Mas bem que eu matei o cara. Você segura, dá um crítico Quase matou Volta rapidinho Segura Dá um crítico Eu peguei alguma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no inventário Para não perder o foco Inventário, arma ou Itens, o que é isso aqui? Itens, o que é isso aqui? junks aqui é tesouro do como é não é tesouro não como é um documento tá e eu posso destruir ele se remove de junto ele volta aqui eu posso adicionar lá então ele vem aqui ó documentos certo nossa canta pra que é isso deixa ele num lugar só eu peguei e vamos embora e aí e aí e aí e aí e aí e aí e mais mapas e mais uma e aí eu vou começar com o arco primeiro persuasão, ah tá, pra ele não te ver L2 Eu não tenho nenhum botão pra você queira dar um critical, não deu não, opa Deu, ai Lockpick Olha só, aqui não dropa né Vou entrar por aqui, aqui é o que Pular e já era Vamos pra cá Os Blossoms só respondem à presença de magia Talvez há mais para você do que parece Ganhei em magia, primeira magia Opa Mais um Baú A magia também tá se regenerando R1 vai aparecer o... Isso aí Vai aparecer o menu lá Vai aparecer bolinha Quadrado Triângulo X Ai meu dedo Bati o dedo aqui Então vai aparecer Aí você já pode soltar sua magia Deixando ela apertada e apertando o botão respectivo Tá bom? De boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai lá pra quebrar aqui Ó Quebrei bastante com esses vidros aí né Ó Então não é Tem mais Tem mais Não vai nada Ó o baú Mais um Tô louco Tô louco Tem essas aranhas Tem mais Tem mais Um Staff Um Cajadão Um O Dramago Mandou usar o staff, então tá bom. O staff é mais uma magia, né. Lá vem as aranhas, gostei muito da staff não, opa, 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 eu não sou mago, né. Tá. Tem uma passagem aqui. O que que é isso aí, peguei uma caveira, um... Será que vocês já são os reagentes já? Aqui são as... não, acho que não. Ainda não, vamos ver aqui no inventário de novo. 15, vamos equipar. Aqui tem três, vamos ver. Três, cinco... Esse aqui tá melhor. Tem mais três aqui. Oito. Mais três. Três, dois... Tá melhor, um... Um shield. Olha isso aqui por enquanto. Poção mais dois, tá. Recupera mana. 10% depois... Poison, 25%... Tá. Pode colocar lá também, itens. Bonus. Screw. Vamos, Тем mais dois. Que isso? De acordo, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Nossa, vai mana pra caramba, cê é louco! Não vou pôr nada Arma primária 9844 Secundária Secundária vai o arco Primeira Vou colocar a espada mesmo por enquanto Não vou pôr nada 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 Eu já fiz a leva Antes de prosseguir o povo inventário novo arma primária é essa que vai aqui mesmo secundário vai aqui mesmo oi 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 eu tenho a gente já é mas o túnica está melhor e eu e eu s faço atenção se eu colocar túnica não tenho armadura Bota-se Esse menuzinho bem mal feito também Por que que não separou tudo né Bem mal feito o menuzinho Bem tranquilo mesmo Bota-se 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 Obrigado. 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 a ligação não podia ir, mas vamo embora mais consumíveis, e tem mais dezenove lockpick, tem bastante vamo embora, vocês passem o vídeo aí 10 minutos, mais ou menos tem um ser aqui, mais um livro, acho que livro você pega bastante durante o jogo então, vamos lá, vamos lá Você conseguiu! E olha você! Mesmo com tudo que você passou... Tuatha, sua volta dos mortos... Por favor, me desculpe, você deve estar muito confusado por tudo isso. Eu estou... tudo que você vê... Se nós só tivéssemos o tempo... Há tantas coisas que nós... Tem muito para explicar agora. Tuatha, tuatha, estão chegando para parar o meu trabalho, mas eu não acredito que eles conhecem sobre você. Não, ainda. O que é importante é sair daqui da segurança. Eu não posso salvar o mundo, mas eu... Sim, sim, você está certo, eu tenho minhas notas, mas é mais importante que você... É só que você... Fascinante! Simplesmente... Eu não sei o que causou isso, mas de algum jeito... Sim, como eu estava dizendo, eu não sei o que... Eu vou ver... Eu vou ver... Sir, sir, senhor, senhor Hughes! Os Twarfos chegam ao labo, e dentro da... Não! Nós temos que sair daqui daqui agora, rápido! Seguindo o caminho para a cidade de Gorha, encontre Agath, ele é um amigo, e pode ser capaz de ajudar. Não importa o que mais, Vou lemarrar! Estar-se mais vivo. O que é que a gente vai? Acho que é esse caminho mesmo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?